Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para o canal, mais um unboxing aí, não é nenhuma novidade que eu vou fazer um unboxing aqui, já é um videogame aí que já foi lançado, acho que pelo menos quase um ano talvez, ou até já um ano, né? Mas é um videogame que eu estava com vontade já de adquirir há algum tempo, que é o Wii U, aqui em casa a gente tinha, até tem ainda, mas eu deixei na chácara do meu pai o Wii, que eu já gostava bastante, nunca fui muito fã do joystick dele, para ser sincero, aquele joystick fininho e tal, Eu sei que tinha, tenho outros para comprar, mas nunca fui muito fã, e assim, Nintendo, eu nasci e fui criado jogando Nintendinho 8-bits, o Super NES, o Nintendo 64, que eu tenho até hoje o Nintendo 64 aqui, tem o Wii, e agora tem o Wii U, Me deu vontade muito grande de jogar, principalmente os jogos novos do Mario, para o Wii U, que eu gostei demais, eu vi alguns gameplays, nunca joguei ainda, eu nunca nem tinha visto o Wii U de perto ainda, ainda não vi, está na caixa que recebi hoje, Como vocês estão vendo aí, não é nem, quer dizer, é propaganda, né? Mas comprei na Saraiva, pela internet, demorou um pouco mais do que normalmente demora, porque normalmente eu compro na Saraiva num dia, no outro dia é batata, está aqui em casa, Mas como eu tinha comprado junto com o jogo, o jogo parece que estava em falta, algum problema assim, aí eu tive que cancelar, inclusive, tirar do pedido o jogo, para poder liberar a entrega do videogame, fiz isso ontem, hoje está aqui, falei, é rapidinho, Eu comprei também os jogos Super Mario 3D e o Zelda Windmaker, que é um remake, né? Pela Submarino, e já ao contrário, o Submarino me decepcionou, porque Submarino normalmente entrega também muito rápido, Mas até agora só foi faturado o negócio, emitiram nota fiscal, mas até agora não saiu para entrega. Então, ainda bem que ele veio já com dois jogos, na verdade é um jogo que tem uma DLC, né? Que é o Super Mario U, acho que é isso, e vem lá o Luigi, não sei o que lá e tal, não me lembro agora. Mas vamos ao que interessa aqui, vamos abrir a bagaça aqui, tirar aqui a nota fiscal, guardar, porque se der algum problema, né? Tem que ter a nota fiscal, vamos abrir aqui, deixa eu achar uma posição aqui, encaixa meio grandinho. Eu estou querendo também colocar no canal aí, alguns gameplays de jogos aí, do Wii U, acho que foi meio do Mario, vou tentar fazer de cabo a rabo aí, vamos ver se eu consigo, né? Porque é difícil ter tempo para ficar gravando jogos, às vezes você não tem paciência também para ligar um monte de coisa, porque você assiste o vídeo aí, aí você não sabe, às vezes, o trabalho que dá para gravar o vídeo, né? Aí vem aqui as famosas almofadinhas, mas o que interessa está aqui, ó. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Aqui está ele. Dois jogos no clube. É, na caixa não tem mais nada, fora as franqueritas. Então, aqui nós temos a caixa do Wii U, muito bonita, por sinal, colorida, né? Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês, para vocês darem uma olhada. Tem dois jogos inclusos aí, ó. Super Mario Bros. U, Wii U, e o Super Luigi U, que parece que é uma DLC. Essa aqui é a versão Deluxe, 7, 32GB de memória, o que hoje, relativamente, é uma quantidade de memória baixa, né? 32GB não é muita coisa, mas dá para colocar cartão de memória, dá para ter entrada USB, vocês vão poder ver. Então, aqui, essa é a frente da caixa. É uma versão, aqui, Deluxe, Digital Promotion, não sei o que. Aqui está mostrando o que vem na caixa. Opa, deixa eu achar uma posição aqui. Vem o Nintendo, o Wii U, o controlador, fonte, fonte para carregar o controle. Aquela barra que tem sensor de movimentos. Tem aqui uns pezinhos para o Wii U, tem também para recarregar o Gamepad. E vem os jogos, né? Aqui do outro lado tem um monte de baboseira. O que que vem? O que que faz? Connect. Aqui, ó. Blá, 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 blá. Não sei o que. Blá, blá, blá. Netflix. Ah, legal. Vem com o Netflix. Aqui atrás também tem uma foto do jogo do Mario. Que é bem legal. Que vocês vão poder, eu vou colocar um gameplay aí no final aí do vídeo. É isso aí. Aqui também tem uns blá, blá, blá. Aqui também, aqui está escrito Wii U. Opa, deixa eu tirar da iluminação aqui, ó. Wii U. Mas vamos abrir a caixa aqui agora e ver o que temos dentro da caixa. Eu gosto de guardar a caixa dessas coisas, porque depois até futuramente você vai vender, você consegue valorizar até mais o produto. E porque eu gosto também de guardar, né? É ruim que tem um monte de caixa em casa que a minha esposa fica louca, né? Eu só faço bagunça aqui. Guardando. Eu e meu filho só está guardando caixa. É caixa disso e caixa daquilo. Vamos ver aqui, acho que só abrindo aqui por um lado da... Vamos ver aqui, eu vou deitar a caixa para não correr o risco de cair em nada, né? Aqui. Aqui são, tem tipo duas gavetinhas aqui, ó. Nessa primeira gaveta, deixa eu empurrar para lá. O que tem aqui na primeira gaveta. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais perto. Aqui nessa primeira caixa tem os manuais, guia rápido, de conexão, espanhol, system update, não sei o quê. Aí tem o jogo aqui, ó. Opa, deixa eu olhar para a câmera para ficar mais fácil para ver se está aparecendo. Então aqui veio já um jogo. Tem as informações do jogo. Super Mario Bros. U. Aí. E aí já vem aqui com bônus. Vídeos e também o jogo do Luigi aí. Então, tem o joguinho. Aí aqui tem o manual. O manual mesmo, mais grosso aqui, como não sei o quê. Aí eu tenho, tem aqui as fontes de alimentação do... Nossa, a fonte é um cavalo, hein? Ó. A fonte é grande. Isso é um pontinho negativo aí, né? Olha o tamanho dessa fonte. Isso aqui deve ser a fonte do videogame. Aqui tem a fonte para carregar o joystick, que é até uma ponta USB. Não sei se vai dar para ver aí, tá? Plastinou plástico. Então, aí aqui tem a barra, o sensor, né? O sensor aqui. Espero que seja preto para combinar com a TV, porque a TV é preta. A outra que eu tinha era branca, então ficava meio destoando, né? Conexão. Parece muito... é muito parecida com a... Com a do Wii. Olha, vem um cabo HDMI. Nem o PS4 vem com o HDMI. Olha, tem uma liçãozinha aí para eles aprenderem. Aqui é o pedestal, que deve ser do joystick. Opa, difícil achar a posição. Aqui é o pedestal do... Também é um outro pedestal para carregar o... Opa, não estou falando, não estou mostrando, né? Aqui, ó. Esse é um pedestal para carregamento do videogame. Do videogame, não. Do... Do gamepad. Quando eu baixo aqui, sobe uns negocinho aqui, ó. Que é para dar contato lá, tá vendo? E aqui atrás dele tem a conexão USB, que você conecta o carregador aqui. Nessa primeira gavetinha era isso que tínhamos. Agora vamos ver nas próximas aqui. Deixa eu só dar uma liberada aqui no espaço. Né? Aqui não adianta arrumar muito bem também, porque... Daqui a pouco eu vou ter que montar o videogame lá. Então vamos tirar daqui, colocar para cá. E agora vamos ver aqui que aqui é que tal que interessa. Não é muito leve, não. Deixa eu tirar a caixa daqui também do Mario. Do videogame. Bem, aqui como vocês podem ver... Opa, aqui. O gamepad é grande. Eu não imaginava que era tão grande. E o... O Wii U, né? Vamos ver aqui primeiro o gamepad. Não é tão pesado. Pelo tamanho eu pensei que ia ser mais pesado. Mas é um monstro. É grande o negócio. Olha só. Deixa eu... Opa, tá dando reflexo da lâmpada aí. Mas é bem bonito. Aparentemente fica bem confortável na mão, apesar do tamanho, viu? Ele tem os botões... Ó, vou mostrar a frente primeiro. Aqui tem o joystick digital. Analógico. Aqui desse lado tem os botões. Start, Select. Para ligar o joystick. Controle de TV. Botão Home. Tem uma câmera, aparentemente, aqui na frente. Opa, aqui ó. Acho que é uma câmera. Tá? Eu não conheço bem o Wii U ainda. Aqui atrás. Aqui atrás... Aqui tem um volume... Um regulador de volume. Tem um botão aqui. Opa, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tem um botão aqui. Tem um gatilho aqui embaixo. Aqui tem um sensor... Um sensor aqui. Conexão USB. Para, acredito, fazer carregamento de alguma corda. Para carregar o GamePad. E uma entrada para fone de ouvido. Também tem um botão L aqui. E o L estilo gatilho. Tá vendo? Na parte de baixo tem uma conexão aqui. E tem dois... Duas saídas que parecem ser... Para som, talvez. Não sei. Né? Tem um esquema aqui também para você... Tem um... Embaixo aqui tem um... Aqui tem um esquema para você prender alguma coisa. Mas ele é... Bem grande. Mas ao mesmo tempo ele fica bem confortável na mão. Não sei, às vezes você jogando uma, duas horas. Como fica? Mas é bem confortável, tá? Eu só comprei com um... Eu comprei um... Só com um joystick por enquanto. Mais para frente. Quem sabe? Talvez. A gente pensa em comprar... Um outro joystick. E aqui a gente tem a estrela realmente do negócio. Que é um preto black piano. Bonito. Daqueles que pegam marca de dedo. Bem legal. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui nós temos o... IU. Ele é bem comprido. Tá? Bem comprido. Vou até colocar aqui o... Praticamente. Para vocês terem que ver o tamanho. O joystick em si. É quase do mesmo tamanho do... 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 Do videogame. Né? Então aqui temos o IU. Deixa eu pôr aqui. Ai, que dificuldade filmar assim, viu? Então aqui tem para você o ojete do disco. Aqui, ó. Tá vendo? Para ligar o videogame. Aqui tem uma luz de sincronia. Um botão de sincronismo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que eu... Tem uma portinha aqui na frente. Aqui. Pronto. Que eu como a unha toda. Como tem gente que já reclamou no vídeo. Tem duas entradas USB. E uma entrada para cartão. Tá? Aqui na frente. Facilita bastante. Você não tem que ficar acessando aqui atrás. Aqui atrás. Tem mais duas entradas USB. Legal. Saída HDMI. Maravilha, né? Que o I não tinha. Aqui é um... Para você usar um cabo AV. Né? Tem também a entrada. Aqui a conexão do sensor. E da fonte. Então. Esse é o IU. Aqui do lado. Tem aí uma... Ops. Tô mostrando nada aí. Aqui do lado tem uma abertura aqui. Que vocês estão vendo. Aqui atrás uma ventoinha. E é isso aí, ó. É isso aí. Esse é o... IU. O unboxing do IU. Né? E agora no final do vídeo aí. Eu vou colocar um gameplayzinho aí. Para vocês curtirem aí. Do Super Mario aí. Bros U. Só para vocês sentirem como é que é. Tá bom? Esse aí foi o unboxing do IU. Um abraço. Esse aí é o... Gameplay do... Do jogo do Mario. É isso? Super Mario Bros U. Infelizmente a captura... Ficou em 720p. Porque eu usei o modo... Standalone dela. Da placa. Ou seja. Eu não liguei no PC para gravar usando o PC. Eu gravei direto no memory card... No cartão SD, na verdade. E aí ele gravou no 720p. Mas eu acho que dá para vocês terem uma noção aí da qualidade do... Da imagem do jogo, né? Eu confesso que sim. Eu gosto pra caramba desse... Desse jogo aí, mas... Já joguei um pouco. Como vocês estão vendo aí. Eu estou gravando a voz também depois. Não deu para gravar a voz durante o gameplay. E já deu para ter um pouquinho ali da noção do... Do... Do gamepad. Você fica meio atrapalhado ali no começo. Porque fica o jogo na tela do gamepad. Também fica... Na... Na TV. Mas é legal a interação que existe entre o gamepad. E o videogame. Menu. Fica... Facilita muito para digitar... As coisas, né? E é lógico. Você estranha o tamanho dele. A posição dos botões ali. Então você... Vou precisar jogar bastante até acostumar. Mas como eu estava falando do jogo do Mario. Eu estou mais ansioso para jogar o... O Mario 3D que está para chegar. Esse aqui está bem legal também. É um estilão clássico do Mario. Totalmente... Né? Revisitado aí na questão da qualidade da imagem. Continua... Com... Com algumas... Algumas partes bem difíceis ali de pular. De passar. Mas o estilão do jogo é o mesmo, né? O que muda é o visual. Que está muito legal. A minha esposa que... Não curte muito tecnologia. Na hora que eu liguei aqui. Que ela viu. Falou... Só quase chorou. Para falar a verdade. Porque ela... Né? Lembrou até da época que meu filho jogava o Nintendo 64. E ele tinha medo do... Ou ele jogava o Super Mario 64. Quando o Bowser fazia uma risada maléfica dele. Ho! 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 E meu filho tinha medo e tal. Então a gente lembrou de um... Alguns momentos aí passados legais. É... Para quem não sabe. Meu filho está... Está aí numa luta. Graças a Deus está vencendo aí. Uma luta contra o câncer ali. E... Se Deus quiser. Agora no final do ano. Termina o tratamento dele. E ele vai ficar zerado. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. Ele vai ficar zerado. E vai ficar... Vai voltar a rotina normal dele aí. Escola e tudo mais. Mas hoje em dia a rotina dele é... Exame. Quimioterapia. Fisioterapia. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar. Mas vamos falar de coisa boa. É... Vamos ver aí o jogo aí. Como vocês veem as musiquinhas também. Né? Só estão aí... Revisitadas também. Né? Estão reestilizadas. Digamos assim. Rearranjadas. Para quem é músico. Né? Mas... Sempre com a mesma carinha e tal. Não muda muito. Né? Eu fiz um gameplay aí. Das primeiras duas ou três fases. Só para vocês... Até acho que... Não... Eu fiz até o primeiro chefe, na verdade. Até o primeiro chefe. Que é bem facinho. Eu morri umas duas vezes ali. Porque eu ainda... Estava pegando o jeito de dar o... O pulo... O pulo duplo ali. Que você aperta duas vezes o pulo. E ele dá aquela porrada, né? Senta em cima do cara com tudo. E eu estava meio que... Penando ali para conseguir fazer isso, né? Mas... Acho que... Deu certo. Que eu consegui passar, né? E o Mario, como sempre... Cheio das surpresas... Surpresas das passagens secretas, né? Como vocês vão ver aí. Sem querer, ó... Acabei descobrindo uma passagem secreta... Logo no começo do jogo. O Mario é sempre uma... Uma surpresa. É sempre uma... É... Como que eu vou dizer? Uma alegria jogar. Eu, pelo menos, gosto muito, né? Vira e volta eu ficava jogando aqui no emulador. O Super NES. Mas não é a mesma coisa, né? Mas eu vou deixar vocês aí agora... Curtindo um pouco aí do gameplay. Sem... Sem minha narração. Não, aqui vou deixar vocês um pouquinho em paz aí. Curtam o jogo aí. Vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.